Música No último dia 23 de julho, domingo, aconteceu o show do sacerdote, cantor e compositor, padre Fábio de Mello, que interpretou novos e antigos sucessos de sua carreira, além de músicas de artistas conhecidos. Música A atração ocorreu dentro da programação do novenário de Senhora Santana, padroeira de Iguatú. O evento foi particular e realizado na Aero Show, com público de casais, senhoras, idosos e jovens. Parte da arrecadação será destinada para os 300 anos da festa de Senhora Santana em 2019. Música Música Cuidado em mim quando fala a tua voz A língua grave nunca quer ouvir 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 A gente está aqui fazendo o Senhor A gente está aqui fazendo o Senhor A nossa fala, a gente está assim A nossa saudade, deixa o amor Vamos pular A nossa paz e a nossa profecia Deixa o amor Deixa o amor Simples e vale o que passa a vida O céu está no céu, está no mar, na extensão do infinito. O Senhor é rei, o Senhor é meu pastor e rei, o Senhor é meu pastor e rei, o Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito. Padre Fábio de Mello é ainda um influenciador digital, sucesso nas redes sociais e figura aclamada no meio artístico. O Senhor está no mar, na extensão do infinito. O Senhor está no mar, na extensão do infinito.